Relíquia Automotiva CDS Loja Planet Sound Loja Planet Sound Apresenta Apresenta Saveiro Destroy Volume 2 Em especial, Electrofunk Os Loudspeakers Módulos Sound Digital Saveiro Destroy Serrana São Paulo Para todo o Brasil Mixagens e Produção AJ Luan Marques Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu pisparar novinha Meninas, quem gosta de funk aí? Já que tu tá dizendo, moleque O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada, quicada Quicada, quicada Pra me conquistar O bagulho é tu dá uma quicada Saberiro Destroy Volume 2 Em especial, Electrofunk Vamos meter o pé de casa É o link automotiva CDS O seu canal oficial No verdadeiro som Automotivo Raiz Ai, que vontade de meter Ai, que vontade de meter Ai, que vontade de meter Permeter o pé de casa E nunca mais aparecer Ai, eu vou ter que explicar Elas me chamar de tudo Porque eu levo a vida assim Tenho minha mulher em casa E várias por aí Elas me chamar de tudo Porque eu levo a vida assim Tenho minha mulher em casa Vem com o Chape 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 O bagulho me merece DJ Luan Max Tá soltando tudo, tá soltando tudo, tá soltando tudo Ele é profissional, ele me deixa maluco Tá ligado não? Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha 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 Ô novinha do Mandeiro Passou, 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 passa a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas Vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas, lá é tudo com elas Enfia, enfia, enfia tudo Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Vou largar ela E a mulher a vim Saveiro destrói Vem de baixo para cima Vem de baixo para cima Me castiga, me castiga Vem de baixo para cima Vem de baixo para cima Vem de baixo para cima Me castiga, me castiga Quando toca essa no baile eu vou de baixo para cima O DJ para o tambor Quer fazer uma cachorrada? Quer fazer hoje e agora? Bota pra fora, bota pra fora Bota, bota, bota pra fora Quer fazer uma cachorrada Olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão Palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Vai, vai! First beat is right on time Right on top Like I said First beat is right on time Right on top Like I said DJ Luan Marques Estala, estala, estala É o barulho que sai da boca Che прошou minha língua Estala, estala, estala Estala, estala, estala É o barulho que sai da boca Che прошou minha língua Lip, Lip, Lip eu quero tchu, eu quero tchá primeiro treme o bumbum depois vem treme o peito Para tudo no baile DJ agora escuta Que todas as mulheres presentes Vai falar assim Os loudspeakers Elas gostam de machuca Elas gostam de machuca Atenção, atenção Os cornos que estão encostados no balcão Estão atrapalhando a venda de cerveja DJ, DJ, DJ Para tudo, para tudo, para tudo Para tudo, para tudo, para tudo Para tudo Presta atenção rapaziada Quem gostou, não bate palma não, valeu? Passa a mão na bunda de quem tiver um do lado do outro Eita Loja Planet Sound O bagulho é tu dá uma quicada O bagulho é tu dá uma quicada O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada, quicada Quicada, quicada Para me conquistar O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada, quicada Quicada, quicada Quicada Para me conquistar Você diz que eu sou tua paixão Tá pensando que assim você vai me prender Ô novinha, acorda pra vida Já passou da hora de você saber Vamos ficar, vamos se envolver Mas isso fica só entre a gente Vamos ser marido e mulher Mas de uma forma diferente Sabendo, sabendo Destrói Volume 2 Em especial Eletro Bank O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada, quicada Quicada, quicada Para me conquistar O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada, quicada Quicada, quicada Para me conquistar Na cama tem que ser brava O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada Quicada, quicada Para me conquistar O bagulho é tu dá uma quicada Quicada, quicada Quicada, quicada Quicada Para me conquistar Na cama tem que ser braba O bagulho é tu dar uma quicada Quicada, 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 quicada Pra me conquistar O bagulho é tu dar uma quicada Quicada, 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 quicada Pra me conquistar Na cama tem que ser braba O bagulho é tu dar uma quicada Quicada, 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 quicada Pra me conquistar O bagulho é tu dar uma quicada Quique cada, quique cada, quique cada, quique cada Pra me conquistar, na dança tem que ser brava Saveiro, destrói Quique cada, quique cada, quique cada, quique cada Quique cada, quique cada As novinha pira, as novinha pira As novinha pira, as novinha pira Saveiro, destrói, serrana, São Paulo Hoje tem fevo, da diretoria As novinha pira, as novinha pira Dinheiro no bolso, é festa todo dia As novinha pira, as novinha pira Carro rebaixado e teto só lá em cima As novinha pira, as novinha pira Hoje tem fevo, da diretoria As novinha pira, as novinha pira As novinha pira As novinha pira As novinha pira Módulo sensual digital Hoje tem fevo, da diretoria As novinha pira, as novinha pira Dinheiro no bolso, é festa todo dia As novinha pira, as novinha pira Carro rebaixado e teto só lá em cima As novinha pira, as novinha pira Esse fevo é banda, só tem gente bacana Os mano cheio da grana, os mano que comanda A entrada é VIP, só entra pleboisada As parte abusada, que usa roupa cara As novinha intima, piscina liberada Tira roupa e relaxa Tira roupa e relaxa Eu sou diretoria As novinha pira DJ Luan Marques As novinha pira 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 MC Amildo Bond Sapeiro Destrói Volume 2 Em especial Eletrofã Tem as que te respeita E as que não vale nada Tem as que quer casar E as que não querem nada Se tu escolher Tu vai ficar sem nada então Música Vem, 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 DJ Luan Marquis 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 DJ Luan Marquis